MÚSICA 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 Eu estou chegando e fiquei bem assustado em casa Mulher brumou o buraco Não sei a noite inteira, a mulher que vão a feira De segunda a segunda, então em todos os forró Forró de só, não volta com a vida Deve dar o brilho de as mulheres pro amor E eu era só, tarde, mulher, só mulher E ninguém me pude ficar caralho E esse forró de buraco Forró da recuperação, tarde, mulher, só mulher Se dentro de quem é para Deus, eu me simborró E o pai, o pai, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher Não se guarda o ar, deixa o pé do ar Deixa o pé do ar Sua ordem velha e filha, deixa o pé do ar Sua ordem velha e filha, deixa o pé do ar Deixa o pé do ar Sua ordem velha e filha, deixa o pé do ar Segura a chapinha! Segura a chapinha! Segura a chapinha!